Lá, 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 lá... Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Deus alcançou e modificou Toda minha casa Ainda que venha a tempestade Não nos abalará Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Vida melhor Ele quer te dar Vida melhor Ele quer te dar Fui, vida melhor Ele quer te dar Nossos incompatível Tchau, 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 tchau! Que vem zura, tchau, tchau, tchau! Vida melhor